Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no canal! Gente, hoje vamos descobrir as coisas mais pesquisadas com o meu nome no Google. O que vocês estão pesquisando aí de mim, querendo saber? Agora eu vou ver as coisas mais pesquisadas lá que a galera digita com o meu nome. Vamos descobrir aqui nesse vídeo juntos, eu tô... Ai, tô com medo de medinho, hein família? Ai, tô com medo de medinho. Família, vamos para o Primeira Plaquinhas. Ah, que o canal tá com plaquinhas agora, família! Aí, Primeira Plaquinha, o que o Google diz sobre mim? Ai, eu tô com um pouco de medo, então vamos nessa. Ai, família! Dani Russo é... Ah, família, são três coisas que vocês mais pesquisaram. As coisas que mais pesquisaram, Dani Russo é, Dani Russo tem e Dani Russo já. Vamos descobrir o que estão mais pesquisando aí com o meu nome, né? Dani Russo é... Ai, tô com medo. Eita, rasgou. É de... Dani Russo é de onde? Ah, estão querendo saber onde eu tô, né meu? Ah, Dani Russo é de São Paulo. Ah, Paulista 011, DDD, tá ligado. Vamos lá, mais um. Dani Russo é... Ai, dá um medinho, família. Dá um medinho. Dani Russo é milionária? Ah, tá ligado, né família? Dani Russo é milionária, daquele jeitão, ricaça. De saúde, tamo que tamo, família, ó. Uau! Dani Russo. Aqui faltou o oi, hein? Dani Russo. Oh, Dani Russo. Alô, Dani Russo. Dani Russo é... Irmã do Kevinho? É sério que vocês pesquisam isso, gente? Dani Russo é irmã do Kevinho? Não, Dani Russo não é irmã do Kevinho. Ah, de consideração ali, tamo que tamo. Mas irmã de sangue não, viu, gente? É louco, será? É isso, meu? Dani Russo é... A melhor do baile? Ah, família. Isso daqui eu não vou nem responder. Respondam vocês aí pra mim nos comentários. Dani Russo é a melhor do baile? Comenta aí. Ah, vou deixar a voz do povo, é a voz de Deus. Eu não vou falar mais nada. Vamos lá. Dani Russo é... Barraqueira. Pode ir pra família. E mexer comigo, você tá ligado, família. Eu já não seguro as palavras, não. Mas até que hoje em dia eu tô um pouquinho mais comportadinha assim, né? Mas... Ah, você tá ligado, família. Se falou, vai ouvir também. Uau, 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 uau. Dani Russo é... Filha de quem? Ah, de mamãe, né? Certeza. Certeza, né, família? Sou filha aí de Dona Cristina. Alô, Dona Cristina. Salvinho para as mamães aí também. Me acompanham, mas o salve agora é pra minha mamãe. Sou filha da Dona Cristina Russo, hein, família? Ó o respeitinho aí, hein? Agora vamos para a segunda plaquinha, que é Dani Russo tem, família. O que será que vocês estão pesquisando aí? Que a galera pesquisa pra saber se eu tenho ou se eu não tenho. Vamos ver. Plaquinha do Google. Dani Russo tem. Dani Russo tem quantos anos? Ah, eu já tava pensando em outras paradas aqui, família. Dani Russo tem hoje, 2020, né? Ô, quantos anos vai passando assim? Você vai esquecendo quantos anos você tem? Você não vai raciocinando mais. Até os 18, ali você vai, ah, 17, 18. Passou os 18, você não quer nem saber mais da sua idade. Mas hoje eu tenho 22 anos. Chuchu, weirs. Chuchu. Dani Russo tem. Dani Russo tem namorado? Hum, família, estão querendo saber se eu tô na pista, né? Dani Russo tem namorado? Tem namorado. O que é de leão? Tá ali em cima, se eu não falar que eu não tenho aqui, ó. Já veio o leãozão aqui. Vamos lá. Dani Russo tem. Tatuagem? Ah, lógico. Tenho, né, família? Ah, tenho aí uns rabiscos, né? No meu corpo. Aqui, ó. Ah, essa daqui clássica, né, família? Tatuagem dos 10 milhões do canal. Essa daqui é pra vocês, família. Dani Russo tem... Quantos quilos? Ê, família! Tô interessado até no meu corpinho! Dani Russo atualmente, família. Modo vareta ativado novamente. Tô com 50 quilos, família. Se assoprar, eu saio voando. Tô magrinha, né, família? Às vezes eu acho que eu preciso engordar, mas eu me sinto bem. Então é isso que importa, né, família? Eu que tenho que me sentir bem, né? Último do Dani Russo tem. Dani Russo tem irmãos? Sim, galera. Dani Russo tem irmãos, irmões? Limões da mesma gema? Eu tenho um irmão e também tenho uma irmã. E eu sou a caçula dos três. E também sou filha única por parte de pai. Eu sei porque eu prolonguei, mas eu... Ah, me empolguei, né, família? Agora vamos para a terceira e última plaquinhas, família. Dani Russo já. O que será que tem aqui? Ah, até agora tá tranquilo, né, família? Só perguntas naturais, namorais. Vamos lá. Dani Russo já. Já foi presa? Ave Maria, família. Tá arrepreendido. Basta três vezes na madeira ali. Tela, família, jamais. A gente anda aí pelo certo. Tá entendendo? Vamos lá. Dani Russo já. Fez plástica? Eu já fiz plástica, família. Ah, esse rostinho aqui não. Não, também no rosto assim todo não. Eu tirei a gordura da bochecha porque a minha mordida tava ficando meio torta. Eu tava mordendo a bochecha. Aí eu tive que tirar. Não foi só por motivos estéticos. Foi mais pelo motivo da minha mordida aqui na bochecha. Mas também por um pouquinho ali que a maçã aqui do rosto fica ressaltada, né, família? Mas foi a única até o momento. Mas eu tenho uns planejamentos futuros aí, família. Ah, quando eu quiser eu faço. Quando eu falar eu quero, aí eu vou. Dani Russo já. Já fumou? Ah, tá ligado, né, família? Que nós aí já desbravou o mundo. Já fumei, família. Ah, um marga. Tem até essência minha aí. Tá ligado, né, família? Ah, família. Olha pra minha cara, meu. Vamos lá. Dani Russo. Olha pra minha cara. Vamos lá. Família, olha pra minha cara. Só olha pra minha cara. Vamos lá. Dani Russo já namorou o Kevin. Nossa, essa pergunta já tá cansando já, família. Já é uns três, quatro anos a mesma pergunta. Não, família, não. Nunca namorou, nunca ficou. Somos friends. Todo mundo acha porque nós andava junto direto e era uma menina e um menino junto. Só que, entendeu, família? Não adianta a gente falar. Vocês acham, eu vou falar o quê? Mas não, ok? Vamos lá. O último agora, hein? Ah, família. Aí, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like gostosinho aqui pra fortalecer o canal e também porque tá chegando aqui no final. E quem gosta da Dani Russo, já tem que deixar o like gostosinho. Você tá ligado. Deixa o like gostosinho. Gostosinho. Vamos para a última. Dani Russo já. Ultimeira saideira. Teve filhos? Cadê, família? É que eu não tô sabendo. Você é louco? Não, família. Ainda não. Oxe, como? Como? Já teve filhos nas escondidas? Ih, tá maluco? Não, família. Ainda não. Quando chegar a hora, eu venho aqui e conto pra vocês. E aí, família? Vocês gostaram de saber as coisas que mais pesquisam sobre mim no Google? Eu pensei que era a coisa mais pesada, mano. Eu pensei que a galera tinha uma gratidade maior. Até que tão muito boa, né? Pergunta simples. Parece formulário. Mas é isso, família. Se você gostou desse vídeo, deixa um like gostosinho aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve pra não perder os próximos. E vai acompanhando aí, família. Que é só vídeo, que vídeo, que vídeo. Tamo junto ou não tamo? Tchau, tchau.